o que que tá acontecendo aí o que que tá acontecendo é cavalinho 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 tava com saudade do vovô muita saudade o que foi fala conta pro papai conta que mais que foi fi fala conta conta pro papai um pouquinho filho que que tá acontecendo e aí ele tá dando risada conta pro papai agora quero ver então vem é meio da entrania a e vamos agradecer e uma igi 8 1 um Obrigado.